...competição, é isso que o São Paulo dispõe. Tá aí, belo exemplo, né, do... Do camisa 3, o gol, lá vem o São Paulo, pela esquerda, João Paulo, cruzamento, o raceiro. A defesa faz... GOOOOOOOL! Inácio! Ele pegou o rebote, mandou forte a bola colocada no canto esquerdo para fazer o primeiro gol do tricolor do Morumbi, Inácio. Faz 1 a 0 para o São Paulo, de novo a jogada. João Paulo, cruzamento, o raceiro, a defesa afasta. A bola ainda toca no camisa 7, Laérgio. E o Inácio bateu colocado para fazer o torcedor do São Paulo por lá nas arquibancadas do estádio Martins Pereira. São Paulo 1, 0 para o Serrano. Começa na frente o representante do tricolor do Morumbi, Zélias. Começa bem, o time do São Paulo começou a aumentar um pouquinho mais o ritmo, pressionar. Deu bagagem para aquele jogador que já estava estourando a idade de 20 anos e do sub-17. Essa equipe ficou treinando especialmente para a Copa São Paulo. Mais uma vez a informação do Inícius, vem. O time do São Paulo com foguete, mandou para a área russa, na segunda trave, o toque de cabeça. Gol! Vitor, pra fazer 2 para o São Paulo. 0 para o Serrano. O gol marcado aos 16 minutos do primeiro tempo. Toque de cabeça. Põe do camisa 4 o Vitor. E ele faz São Paulo 2 a 0. Está aí o lance outra vez. Jogada ensaiada na cobrança de escanteio. A bola que vem do foguete. E o toque de cabeça do Vitor. Depois de completar, né? O primeiro, a primeira cabeçada. Lá do lado direito. Vitor, manda para a rede. E todas as bolas paradas do São Paulo, todos os jogadores, em todos os momentos, procuram o número 3. E o treinador do Serrano, né? O Anderson, colocou o número 4, praticamente o Pedro, para seguir o número 10, o Prado. E o Prado, vai lá. Olha a chegada do João Paulo com a chance do terceiro. Bateu! Gol! 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 João Paulo para fazer o terceiro para o São Paulo. João Paulo recebeu na grande área. Viu a colocação do Guleirão. Tocou com categoria e faz São Paulo 3. Zero para o Serrano da Paraíba, Zé Elias. Ah, eu ia falar justamente isso, né? Sobre a movimentação. O que acontece? O número 4, o Pedro, ele acompanha o Prado até o final. Até o meio do campo. E aí o que acontece? O Inácio, de forma inteligente, ocupa o espaço deixado pelo Prado. E foi aí onde ele teve esse espaço para entrar em diagonal. E fazer o passe, né? Fazer a assistência para o João Paulo. Bom jogador esse João Paulo. Um jogador que está jogando sozinho ali na frente. Se movimenta muito. É um jogador que você percebe pela forma de controlar. Que consegue ter o controle nos espaços curtos. Espanhol às 6 da tarde. Também ao vivo para você. Caiu o lançamento que veio da esquerda com o Matheus Reis. Lá pela direita, Luiz Araújo. Araújo. Já tocou para o foguete. Cruzamento. Toca ele em cabeça. Bola ajeitada. Gol! Luiz Araújo. Que ajeitada de bola do João Paulo. Ele ajeitou e disse, toma. Bate para o gol. Faz. O São Paulo consegue mais um. Está aí o lance outra vez para você. O cruzamento da direita do foguete. O Luiz Inácio ajeitou de cabeça. E o gol marcado pelo Luiz Araújo. 4 a 0 São Paulo. Zé Elias. O São Paulo praticamente treina aqui. É um jogo, ataque contra a defesa. O time do Serrano não tem forças. Praticamente está correndo o tempo todo. Mas mérito do São Paulo. A gente tem uma qualidade muito superior. É um time que... Também é ali o Pira. O Prado também está posicionado. E agora ou o Inácio ou o Pira. Para bater com o pé direito é o Pira. Está autorizado. Partiu para a bola. Bateu, colocado. Gol! Pira! Cobrando falta com a ajuda do goleiro Carlos. Ele faz o quinto gol do São Paulo. Pira! Oito minutos do segundo tempo de falta. O goleiro Carlos colaborou de novo a cobrança. E o Carlos tentou dar um tapa, né? Por cima, sobre o gol. Pegou mal. Famosa mão de maionese. A luva ali está escorregando. Ele errou o tempo de bola. Pensou em espalmar e acabou colocando a bola para ele. Será que chega no Wesley? Não, não chegou. Sai o Dário Lucas. Deu um chutão com o pé esquerdo. Ganha o lance São Paulo. Olha só a chance. É o Luiz Araújo. Gol do São Paulo. Luiz Araújo de novo. Olha o lance. A bola que foi chutada pelo goleiro. Lucas vacinou o defensor do Cegano. Foi mais esperto Luiz Araújo. Ele bateu para fazer o sexto gol do São Paulo. São Paulo 6, 2 do Luiz Araújo. Zero para o Serrano, Zé Elias. É, o Araújo tem que pagar um refrigerante ali para o número 2, Aguinaldo. Acabou atrasando a bola errado. Araújo aproveitou-se da sua velocidade. Colocou velocidade em cima do zagueiro do Serrano. E acabou marcando um belíssimo gol. O São Paulo, se apertar um pouquinho, se forçar um pouco mais o ritmo, consegue ampliar. O LIBRO, várias partidas. E assim como o Lucas, que está saindo do voo ali, o titular, o Lucas Perri, que está na seleção brasileira, joga da mesma forma. O LIBRO, que faz o terceiro homem. Olha o São Paulo pintou o sétimo gol da Vineres. Acabou de entrar no jogo. Recebeu o presentaço. só teve a chance, o trabalho, ó, para tocar para a rede, para mandar para o gol e para fazer sete para o São Paulo, zero para o Serrano. Você está vendo outra vez a jogada, o lance e passe, né, do Luiz Araújo para o Neres fazer esse sete a zero. Isso aí até o Nicolete faria, viu? Ah, com face, face, isso aí não é errado. Não, mas tem que dar o prêmio ali, o Araújo, um jogador de muita velocidade, provou não ser egoísta. No futebol, no vestiário, nós chamamos o egoísmo de Mirandinha, aquele antigo atacante.